É, tem gente aí, mas se eu entrar descalço de pininho, ninguém vai morrer E se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai falar, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai descofiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido nos esmais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido nos seus pais É, tem gente aí, mas se eu entrar descalço de pininho, ninguém vai me ouvir E se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai falar, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai descofiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido nos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido nos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido nos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido nos seus pais Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se existem outras além dessa vida Eu espero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa tarde fria Eu te quero, você sempre pertinho, onde vem E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se existem outras além dessa vida Eu quero, eu quero, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa tarde fria Eu te quero, você sempre pertinho, onde vem E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Bem-vindo, vem pra vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem piscu, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem piscu, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora galera do interior É foda Desfeita bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora galera do interior É foda Desfeita bebê, bora que pra curtir não tem hora A gente não tem piscu, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem piscu, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, receita bebê, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, receita bebê, que pra curtir não tem hora Poxa Martins, meu parceiro de Nupim, Adriano Cedês E não deve ser de um garçom, não disse a pegada do GT, menino É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose Joga pra cima, pegada do GT E olha a pesadinha do negão E não tem dia, não tem hora pra farra começar A balada, a mulherada, cerveja gelada, whisky com Red Bull E não falta aquela cachaça, vai ter festa, vai ter farra, vai ter animação Mas só não pode faltar o limão É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose Em nome de Alicera e Cações E sem a pegada do GT, menino Para meu parceiro Silvão Gonçal Moral de Tabuleiro Parambu E não tem dia, não tem hora pra farra começar A balada, a mulherada, cerveja gelada, whisky com Red Bull E não falta aquela cachaça, vai ter farra, vai ter festa, vai ter animação Mas só não pode faltar o limão Porque é uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose É uma cerveja e uma dose, uma cerveja e uma dose Em nome de Adriano Cedês E sem a pegada do GT, menino Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar, eu tive a certeza Você quando me viu, caiu um copo de cerveja Ela desfaçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu E pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Inventa quem tá com saudades De fazer amor comigo outra vez E pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Inventa quem tá com saudades E fazer amor comigo outra vez Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar, eu tive a certeza Você quando me viu, caiu um copo de cerveja Ela desfaçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu E pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Inventa quem tá com saudades De fazer amor comigo outra vez E pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Inventa quem tá com saudades De fazer amor comigo outra vez Meu parceiro Deilson Carcaraca Abraço, Maranãe, Amir, Pitbull Chico, aparinheiro E oi, Juizinho, oi, Juizinho Essas são os sonhos de Lister Class, menino Oi, Juizinho, oi, Juizinho Fui no corra e tava na mochada E todo mundo dançando mali, mali O rei pegou, o outro havia lugar Saiu rasgando no salão do meio de Onze minutos e eu vi um coxijado No agarrado, o rei dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostanta Tu quer bem, né? Tu tá noitinho, né? Vem com o vé Vem com o vé Porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostanta Tu quer um vé Tu tá noitinho, né? Vem com o vé Vem com o vé Porque sabe que é que tem Fui no forró, um amor no chão Todo mundo dançando molim-malim O véio pegou uma corria no canto Saiu rasgata no salão do miudim Uns minutos e o piu do xixate Lá garrado o véio dizia assim Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o véio? Tu tá noitinha, né? Vem com o véio? Vem com o véio? Tu já sabe que a gente tem Tu tá querendo? Tu tá gostando? Tu quer o véio? Tu tá noitinha, né? Vem com o véio? Vem com o véio? Tu já sabe que a gente tem Oi, zoinho! Oi, zoinho! Oi, zoinho! Oi, zoinho! E seja o sorte que nos tem cada um Vem com o véio? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não largo nada E hoje não rola bem Quando eu chegar em casa Depois da minha gente bem pertinho Vem com o véio? Eu não largo ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje não rola briga Quando eu chegar em casa Depois da minha gente bem pertinho Eu quero que eu não largo ela E 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 quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Agostei Adriano Celeiro Os vinhaços do véi, quebrou os vinhaços do véi Acabou os vinhaços do véi, quebrou os vinhaços do véi Acabou Olha o velhinho no meio do salão E o aluguel descendo até o chão E o meu trajeto tem acontecido Os vinhaços do véi começam a endurecer Olha o velhinho no meio do salão E o aluguel descendo até o chão E o meu trajeto tem acontecido Os vinhaços do véi começam a endurecer Os vinhaços do véi Quebrou os vinhaços do véi Acabou os vinhaços do véi Quebrou os vinhaços do véi Acabou Aí feita as populações Isso aqui é porra Olha o velhinho no meio do salão E o aluguel descendo até o chão E o meu trajeto tem acontecido Os vinhaços do véi começam a endurecer Olha o velhinho no meio do salão E o aluguel descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu Os vinhaços do véi Começam a endurecer Os vinhaços do véi Quebrou os vinhaços do véi Acabou Os vinhaços do véi Acabou O cinhaço do véi Acabou O cinhaço do véi Quebrou O cinhaço do véi Acabou Bandeira Produção Baretão do Xangão Baretão do Almi Eu parei não ligado, caminhão de cerveja Olhar dançando, sou o caga, sou batida a mesa Eu parei não ligado, caminhão de cerveja Olhar dançando, sou o caga, sou batida a mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado Na minha fazenda, eu tenho ligado Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E na minha fazenda lá no caminhão Tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando o boi Tô comprando o boi Tá estourado o vaqueiro, eu tô Tô comprando o boi Tô comprando o boi Tô comprando o boi Tô comprando o boi A mulher dos loucos, vou virar boi Tô comprando o boi Tô comprando o boi Agora todo mundo vai comprar o boi Tô comprando o boi Olha o foco Esse é o gel, só de filhos pegados Meu pai é meu lugar, caminhão de cerveja Eu vou dançar no sol, tá, sou batida a mesa Eu parei não ligado, caminhão de cerveja Eu vou dançar no sol, tá, sou batida a mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E pra minha fazenda, tem o pilha de galo Eu sou vaqueiro, eu tô estourado A minha fazenda, ela não é um avião E tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando o boi Tô comprando o boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando o boi Tô comprando o boi É carulho dos loucos, vou virar boi Tô comprando o boi Tô comprando o boi Agora todo mundo vai comprar o boi Chama na pegada do GT de vida Pegada do GT Lota o paixão Chama pra cima Pegada do GT É a lição de mudança Eu não tenho culpa De me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino E te aproximou de mim Eu já sou um cincuentão Ela tem dezoito anos Mas a vida encarrolou E a gente está se amando Eu não tenho culpa De me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino E te aproximou de mim Eu já sou um cincuentão Ela tem dezoito anos Mas eu não tenho culpa De me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino E te aproximou de mim Eu já sou um cincuentão Eu já sou um cincuentão Eu já sou um cincuentão Eu explorei o pé Tchau, tchau.